O diagnóstico vai ficando claro para o governo de transição é que o governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro. O que nós estamos vendo é que serviços essenciais ou já estão paralisados ou correm grande risco de serem totalmente comprometidos. A cada dia que a gente vem aqui, a gente vai mostrando o diagnóstico de coisas essenciais. O governo digital é uma forma de você aumentar a eficiência, melhorar a qualidade do serviço para a sociedade. O EGOV é um instrumento fundamental para empresas, pequenos empresários, para o cidadão. E você paralisar um serviço dele tem consequências muito graves. Não tem recurso no orçamento do ano que vem para o EGOV. E nós já estamos com um problema porque você não está mantendo os contratos que asseguram o funcionamento desse serviço. A política externa do governo transformou o Brasil num párea. Mas não é só um párea. É um párea que deve 5 bilhões para os organismos multilaterais. Isso significa que o Brasil será excluído desses fóruns. Não tem direito a voto, não tem direito a participação, não tem direito ao conserto das nações. E é uma dívida pesada que também não tem previsão orçamentária para o ano que vem. Então são questões... E no caso dos servidores públicos, são 7 anos sem reajuste. Não é qualquer coisa. Quer dizer, é um custo de vida que vai pesando, inclusive para os cargos de confiança, para você trazer profissionais qualificados para funções relevantes. Está muito difícil vir morar em Brasília com as condições que o setor público está oferecendo. São 7 anos sem reajuste. E por último, foi um grave equívoco você acabar com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Primeiro porque é um ministério que atende toda demanda intra-governo. Quer dizer, os ministérios se reportam ao Ministério do Planejamento. Com isso a fazenda pode cuidar dos assuntos fazendários, da política de crédito, do investimento, da regulação da economia, da política econômica. Segundo, o país precisa de planejamento, para não acontecer esse casuísmo que nós estamos vivendo. Quer dizer, você não tem uma visão de plano plurianual, você não tem um orçamento consistente, e o Brasil vai perdendo a condição de crescer de forma sustentada e entregar serviços eficientes. O Brasil vai perdendo a condição de crescer de forma sustentada e entregar o nosso país.